O Programa Nacional de Regularização Fugiária entrou em vigor em julho de 2017. Com o programa, mais assentados tiveram direito a títulos provisórios e definitivos de terra. Só no ano passado foram emitidos mais de 120 mil títulos. 26 mil são definitivos e dão a esses assentados mais acesso a créditos bancários e também aos programas voltados para a agricultura familiar. O título provisório é uma carteira de identidade para o assentado. Ele se apresenta como um detentor de um direito da reforma agrária, de um lote, de uma exploração agropecuária e passa a ter direito a todos os benefícios de um produtor rural. Só está ali restrito a comercialização do lote, que a legislação não permite. O balanço do governo federal aponta que o número de contratos de concessão de uso de terra também aumentou. Subiu de 8 mil em 2016 para 97 mil em 2017. Com esse contrato, o assentado se compromete a residir no lote e explorar-o economicamente antes da titulação definitiva. Além disso, foram mais de 230 milhões de reais em orçamento para obras de infraestrutura nos assentamentos. É importante esse processo de segurança jurídica. Com o CCU, o assentado passa a ter acesso às políticas públicas que foram construídas ao longo dos anos para ele e para as famílias, de forma que efetivamente possa se desenvolver no lote. E aí